Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje mais um novo desafio DIY. Aqui nesse vídeo eu vou fazer um DIY que eu sempre quis fazer, aliás, eu ia fazer um outro vídeo só que acabei não fazendo porque ia demorar muito, que é a casinha de palito de sorfete. Que essa casinha é muito simples e a gente fazia na escola quando criança, só que eu não sei como fazer, não sei como fazer e aqui eu vou tentar fazer. E eu vou tentar fazer do modo mais certo, porque no futuro eu quero muito fazer várias casinhas de palito, porque assim o meu irmão faz essas casinhas, né meu irmão Júnior. Só que eu não tenho talento dele, né? Inclusive eu falei pra ele, Júnior faz um canal, Júnior, Júnior faz um canal porque você tem talento e ele não faz um canal. Mas ele vai fazer no futuro, ele falou pra mim. Mas enfim, vamos ao vídeo e ensinar a fazer casinha de palito de sorvete. Então aqui estão os palitos, os palitos, tipo tem muito palito aqui, sério, muito mesmo, ainda tem mais aqui, olha, um monte de palito. E eu perguntei ao meu irmão, né, o modo mais fácil de fazer, ele falou que o modo mais fácil de fazer é assim. Você faz assim, olha, você começa por aqui, se mede aqui certinho, faz assim, assim, aí faz assim, tipo assim, ó. Esse é o modo mais fácil de fazer. Sinceramente, a melhor cola pra essa aqui, olha, é a cola quente. A cola de silicone, ela demora muito pra secar e até ela secar você pode, tipo assim, fazer um monte de erro. Então aqui, olha, a primeira parte é sempre mais difícil. Você pega assim a pistolina de cola quente, olha, vai colocando assim onde você vai colocar e coloca assim bem rápido. Em seguida, espera esquentar, espera endurecer. Aí de novo aqui embaixo. Pronto aqui, olha, nós fizemos a primeira parte aqui, geralmente essa que vai ser a nossa base da casinha. Aí agora a gente vai só colocando um em cima do outro até chegar na altura desejada. Então, olha, aqui está a nossa base da nossa casinha de madeira. Aí agora eu vou fazer o teto dela. E pra fazer essa parte aqui é fácil. Você simplesmente pega 11 palitos assim, olha, pega 11 palitos, coloca um do lado de um do outro, bem certinho assim. Aí agora você pega um palito assim aqui, coloca cola nele e vai simplesmente colar ele aqui nesse negocinho. Coloca assim cola. Vamos colar pra ele fixar tudo. Devagar, devagar, porque essa parte é difícil. Então aqui, olha, já fiz a parte de cima. Essa aqui é a parte de cima. E agora você pinta da cor que você quiser. E agora você pinta da cor que você quiser. Então aqui está o nosso telhado, aí agora a gente vai ter que colar aqui na parte de cima sabe, para que ele fique juntinho, aí agora vem a parte mais difícil de colar isso daqui, olha, aqui, a gente vai ter que dar um jeitinho de ficar bem, bem justinho aqui para ele não cair, gente, eu acho que eu consegui fazer a casinha, sério, estou chocado, ai que legal, casinha de palito, eu quero fazer várias casinhas de palito, sabe, só que é bem difícil fazer, aí agora eu vou finalizar ela, tipo assim com tinta, aqui ó, aqui em cima eu vou pintar de preto, então aqui olha, eu vou pintar ela, aqui a parte de baixo, eu não sei qual que eu vou pintar, eu acho que vou pintar ela de amarelo, vamos ver como vai ficar essa pintada de amarelo, aqui, então gente, aqui está a minha casinha de palito de picolé, eu estou muito feliz porque eu consegui fazer, aliás, eu já deveria ter feito ela há muito tempo porque essa casinha aqui, né, ela seria para minha fazendinha, vou colocar ela na fazendinha agora, então assim, eu fiquei muito feliz no resultado, ficou além do meu, ficou além do esperado, né, porque é a minha primeira casinha de palito de picolé, e assim, eu quero muito fazer uma série com vários vídeos de casinha de palito de picolé, é muito trabalhoso, se é da trabalho, se essa aqui da trabalho que é simples, imagina aquelas complexas grandonas, tipo, com muita coisa, mas enfim, eu amei, eu vou colocar, sabe aqui dentro, eu vou colocar alguma luz dentro, tipo assim, alguma lâmpada aqui dentro, para, tipo, ficar uma luz aqui dentro, tipo, ficar aluminhado, sabe, ficar com luz, mas, enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo a todos e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Vai ficar todo grudado, mas enfim, agora, vamos só enrolando, que vai sendo o rock'n'bole, gente, vai fazendo o rock'n'bole, só enrolando aqui, ai gente, acho que deu certo dessa vez, ai, 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 eu estou ansioso, ai, 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 ai